Capricórnio! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas próximas a você. É um dia para surpresas. Você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente está cheia de novas ideias. Planeje suas atividades em longo prazo, mas sem entrar em pânico, humor. Você vai entrar em algumas discussões produtivas que vão abrir novas portas para você. Novas conexões serão promissoras, amor. Seus novos planos para o futuro estão tomando toda a sua atenção. Você vai gostar de dialogar sobre isso com seu parceiro, que irá complementá-lo perfeitamente hoje. Dinheiro! Você vai ficar firme e perseverar, apesar da tempestade social em torno de você. Trabalho! Sua habilidade de improvisar vai lhe permitir superar um obstáculo importante e vai reforçar a sua autoconfiança. Tenha um bom dia Capricórnio! Até amanhã!